Olá, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, não sabemos o horário que irão assistir esse vídeo, mas fica aí as nossas saudações iniciais, meu nome é Luiz Claudio, algumas pessoas já me conhecem, quem não me conhece, sou comunicador social, sou diretor de redação da TV Minas Gerais, que agora iniciamos um novo projeto para aí vocês, internautas, que possam estar aí acessando as principais notícias do nosso estado de Minas Gerais. Então, venho aqui anunciar, vocês que não conhecem, acesse www.tvminasgerais.com.br E aproveitando essa oportunidade inicial, que estamos aí dando o início aos nossos, aos vídeos, um grande projeto que está em andamento, que são outras TVs que iremos administrar também. O nosso imenso Brasil tem cerca de 27 estados brasileiros. O grupo TV Minas Gerais, hoje ele é detentor de sete TVs.com.br, ou seja, além da tvminasgerais.com.br, também somos detentor dos domínios. A seguir, tvdistritofederal.com.br, tvespiritossanto.com.br, tvmatogrosodossul.com.br, tvminasgerais.com.br, tvriodejanero.com.br, tvriograndedonorte.com.br, tvriograndedosul.com.br. Então, iniciando os nossos trabalhos, novamente jornalísticos, estamos de volta, aí vocês que sempre nos acompanhou através das redes sociais, através do nosso site da TV Minas Gerais, aí uma novidade, a população do Estado Distrito Federal, o Estado do Espírito Santo, o Estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, o Estado de Minas Gerais, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul. Um novo projeto, uma inovação no mundo online. Então, fica aí, em breve, o portal inicial natvminasgerais.com.br. Já está operante, acesse, curta, compartilhe as nossas notícias. A partir de amanhã, iremos começar um novo projeto junto à TV Minas Gerais. iremos apresentar um telejornal, um Giro da Manhã, né? E o Giro da Tarde, né? Depois das 18 horas, as principais notícias e o Giro da Manhã, o que está acontecendo em nosso Estado, no mundo jornalístico. Obrigado a todos vocês pela atenção. Ainda estamos no improviso, em nossos estúdios, mas a cada dia iremos melhorar. Então, está aí o novo projeto, o nosso novo portal da TV Minas Gerais, junto com mais seis Estados que iremos administrar através de uma parceria de jornalistas que irão contribuir com o conteúdo de todos os estados brasileiros que somos detentores no domínio registro.br. Obrigado a todos vocês e fique ligado aí nas nossas publicações. Abraço, até amanhã no primeiro telejornal da TV minasgerais.com.br. Tchau! 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 Tchau!